Você que está estudando para concurso público, em algum momento você já pensou que não vai dar certo. Pessoal, é normal. Quantas vezes nós não olhamos todos os métodos que nós fazemos, as métricas que nós fazemos, e olhamos e falamos, cara, não vai dar certo. Isso aqui não é errado você, às vezes, achar que não vai dar certo. O errado é você desistir, o errado é você ser frouxo, o errado é você pegar e abandonar tudo e jogar a sua carreira para o ar. Não, isso é errado. Agora, você achar, às vezes, que existe um momento que não vai dar certo, é até compreensível. Agora, se eu acho que não vai dar certo, e eu continuo estudando, porque uma coisa é você não deixar na sua mente, não deixar os seus pensamentos falar mais alto do que os seus objetivos, e é isso que acontece com a maioria das pessoas. E isso, eu passei por muito tempo, é deixar o meu inconsciente e dizer, cara, não vai dar certo, isso aqui é complexo, isso aqui é difícil, isso aqui é foda. Outra coisa é eu dizer, eu vou conseguir, vai dar boa, vai dar certo, vamos lá. Uma coisa é você não parar. São coisas totalmente distintas, e aqui não tem nenhum tipo de antônito, não. Nós estamos falando claramente que desistir não é uma opção. Agora, existem momentos que você vai achar que vai ser mais complicado do que você imaginou. E como que você pode tratar disso aí? Como que você pode tratar nos teus estudos, na sua vida? Isso aqui vale para tudo, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua vida. O que você vai fazer nesse momento? Nesse momento você precisa entender algo, chamado análise daquilo que você quer, análise de meta, análise de objetivos. Quando você, querido amigo concurseiro que está hoje focado para ser o próximo policial, para ser o próximo agente penitenciário, ou melhor, policial penal, o próximo agente do Estado, é isso que eu queria dizer. Quando você sabe as dificuldades que você vai enfrentar, e você não desiste por causa disso, mas você enfrenta as adversidades, enfrenta os momentos ruins que você acha que não vai conseguir, você começa a se confrontar. Não, você não precisa provar nada para mim, não precisa. Talvez nem te conheça, muitas pessoas aqui eu nem conheço, talvez você nem me conheça, então você não tem nenhum vínculo, assim, digamos comigo. O que você precisa entender, o que você precisa compreender nesse instante é o seguinte, e você? E você com você mesmo? Se você olhar no espelho, inclusive atrás de mim aqui tem um espelho, se eu olho para o espelho, estou olhando nesse instante aqui para a câmera, e está refletindo a minha imagem, o que eu teria para falar para mim mesmo? Difícil é, complicado, ninguém falou que seria fácil. vontade de abandonar, dá a todo momento. Só que, o que eu quero? Será que esse concurso que você está estudando hoje, será que esse objetivo de vida realmente faz sentido para você, ou você está simplesmente perdendo tempo? Se você estiver perdendo tempo, meu nobre, cai fora, dá tempo, faz isso, vai fazer outra coisa, e vai ser feliz naquilo que você for fazer, não tem nada de errado com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, desistir, parar, porque é difícil, porque é complexo, porque está cada vez mais pesado, você só erra, você só, parece que você só passa coisas, é, é aí que nós conseguimos o que? Talvez você está passando por esse processo, talvez você está sendo esmagado, talvez você está sendo confrontado contigo mesmo, e talvez isso está te deixando cada vez mais para baixo, mas você precisa o quê? Confiar. Simplesmente confiar, pensamento positivo, não vai te levar a lugar nenhum, e não sou hipócrita para te dizer isso aqui. Mas você precisa o quê? Você precisa extrair, dar cinzas à sua essência e continuar sem parar e sem desistir. Então, vamos lá.